Fala tropa, tudo bem com vocês? Se você está em busca de palpites certeiros e bilhetes prontos que podem te render ótimos lucros Você está no lugar certo meu parceiro Para quem não me conhece, sou o Carlos Eduardo e hoje vou estar deixando para vocês Os melhores palpites e prognósticos de futebol para os jogos desse domingão Dia 11 de junho, além de várias dicas e apostas personalizadas E o nosso bingo com super odds Fica comigo até o final que vai valer a pena meu pequeno gafanhoto E sem oração, solta a vinheta e simbora para os palpites Domingão movimentado por aqui, separei 7 jogos para a gente estar trabalhando Jogos de campeonato brasileiro série A e B Esse joguinho aqui dos playoffs do campeonato holandês E também o jogo do campeonato norueguês Antes de irmos para os nossos palpites, quero pedir para que você já chegue papocando o dedo no like Meu parceiro, reza a lenda que quem não curte esse vídeo aqui só toma a rede nas entradas Então não corre o risco aí e já deixa o like, beleza? E se você é novo por aqui ou se já conhece o canal mas não está inscrito Se gostar dos palpites e das dicas e aposta aqui, se inscreve, beleza? A gente começa aqui rapaziada, às 9h30 da manhã, campeonato holandês São os playoffs do campeonato holandês aí O Twente recebe o Esparta Rotterdam Primeiro jogo terminou 1x1, é o jogo da volta E eu vou estar deixando duas dicas de entradas para vocês nesse jogo aqui A gente vai estar trabalhando a vitória do time do Twente que joga em casa, cotação de 1x44 Uma segunda entrada com muito valor para essa partida É mais de 2 gols e meio aqui pagando 1x60, a cotação está muito boa Dica de aposta personalizada para esse jogo Twente para vencer mais de 3 escanteios no primeiro tempo e só Campeonato Brasileiro, jogo aí de 11 horas da manhã O América Mineiro recebe o Atlético Paranaense Vou estar deixando duas dicas de apostas para vocês nesse grande jogo aqui também A gente vai estar trabalhando aqui rapaziada, mercado de gols Ambas as equipes marcam sim pagando 1x80 É uma ótima opção para esse jogo Ou mais de um gol e meio na partida, cotação de 1x33 O Ambas marcam aqui está pagando 1x80 Nossa dica de aposta personalizada para esse jogo É menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 3 escanteios no primeiro tempo Mais de um gol e meio na partida Cotação já está acima de 1x80 E é isso aí família Pelo Campeonato Norueguês O Odds recebe aqui o Molt E a gente vai trabalhar duas dicas de apostas nesse jogo também Dentro do mercado de gols aqui A gente vai estar trabalhando esse Ambas as equipes marcam sim pagando 1x62 Ou um jogo aqui para mais de dois gols e meio na partida Retrospecto muito over aqui entre esses dois times O mais de um e meio tinha uma tendência muito alta Mas a cotação está muito esmagada O mais de dois e meio aqui também está uma probabilidade bem alta Então vale a pena a gente pegar essa cotação de 1x62 Dica de aposta personalizada para esse jogo Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Ambos marcam 5 e mais de 6 escanteios na partida Tá certo? A gente continua aqui às 4 da tarde Campeonato Brasileiro O Internacional recebe o Vasco da Gama Vou estar deixando duas possibilidades de entrada nesse jogo também família A gente vai trabalhar o Internacional para vencer um dos tempos aí Seja primeiro ou segundo tempo Está jogando em casa contra um Vasco que está muito mal Até iludiu no começo da temporada aí Mas nos últimos jogos não venceu mais ninguém A última vitória foi aqui contra o Atlético Mineiro Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro De lá para cá só empates ou derrota E uma segunda entrada que eu vejo muito valor É essa vitória do Inter no tempo completo Vitória cheia do Inter aqui Pagando 1,85 Se você quiser trabalhar também esse mais de um gol e meio na partida Pode ir que tem muito valor também Tendência boa para gols aqui Com mais de 85% de chance De mais de um gol e meio Dica de aposta personalizada para esse jogo Inter para vencer um dos tempos Mais de 3 escanteios no primeiro tempo e só Mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro Agora Flamengo contra Grêmio Às 6h30 da tarde Duas dicas de apostas para esse grande jogo aqui também A gente vai estar trabalhando essa vitória do Flamengo Que vem se encontrando nos últimos jogos aqui O São Paulo está começando a organizar a casa aqui do Flamengo Vem de várias vitórias Se eu não me engano são 3 vitórias seguidas já do Mengão E a gente vai trabalhar essa odd de 1,53 A favor da vitória do Flamengo Uma segunda possível entrada com muito valor aqui É esse mais de um gol e meio na partida Pagando 1,22 Tá certo família? Dica de aposta personalizada para esse jogo Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Flamengo para vencer Mais de 6 escanteios na partida e só Mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro Tá às 4h da tarde É aqui o São Paulo contra Palmeiras Clássico paulista aqui pelo Campeonato Brasileiro Um jogo bem legal Interessante de se acompanhar Vou estar deixando duas dicas e apostas para esse jogo aqui Rapaziada A gente vai fugir de favoritismo Até pelas odds aqui o Palmeiras é um pouco favorito Pagando 2,32 E o São Paulo aqui pagando 3 Mesmo jogando no Morubi Possivelmente lotado Já temos aí mais de 50 mil ingressos vendidos para esse jogo Como eu disse a gente vai trabalhar duas possibilidades dentro do mercado de gols A gente vai estar apostando aqui nesse Ambas as equipes marcam sim São dois times que quando se encontra aí Tendência de muitos gols tá Nos últimos retrospectos de jogos Ou esse mais de um gol e meio na partida Pagando 1,33 Família Dica de aposta personalizada para esse jogo É mais de 3 escanteios no primeiro tempo Mais de um gol e meio na partida E mais de 6 escanteios totais Beleza? A gente saiu os nossos prognósticos Às 6 da tarde O Vitória recebe o Criciúma aqui Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro Vamos estar deixando duas dicas de apostas para esse jogo aqui A gente vai trabalhar a dupla hipótese a favor do time do Vitória É o líder da competição Só teve duas derrotas até agora tá O Vila Nova também vem muito bem aqui Em 10 jogos tem 23 pontos Um a menos ainda do que o Vitória Então o Vitória jogando em casa vai tentar segurar essa primeira colocação E uma dupla chance pagando 1,25 tem muito valor Uma segunda dica de entrada para esse jogo é mais de um gol e meio na partida Pagando 1,44 Se o Vitória aqui jogando em casa como a gente pode ver no retrospecto dos últimos jogos Os últimos 10 jogos foram só 1,2 jogos que não bateu mais de um gol e meio Então vale a pena a gente arriscar essa cotaçãozinha aqui que tem muito valor Dica de aposta personalizada para esse jogo família Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mesmo pagando um pouquinho esmagado tem valor Mais de dois escanteios no primeiro tempo E mais de um gol e meio na partida Beleza? E esses foram aqui os nossos prognósticos Desse domingão A gente vai agora para o nosso bingo da rodada Mas antes quero aproveitar e te convidar Tá fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram Grupozinho aí que a gente manda várias entradas todos os dias De forma totalmente gratuita Quer entrar no grupo e receber as nossas dicas Escandei o QR Code aqui abaixo Ou vai na descrição do vídeo que tem o link Beleza? Agora vamos para o nosso bilhete pronto aí Desse domingão família E o nosso bingo da rodada desse domingão É essa duplinha de apostas personalizadas Aqui no jogo do Internacional contra o Vasco E o jogo do Vitória contra o Crisciuma No jogo do Internacional a gente vai com as seguintes seleções Inter para vencer um dos tempos, tá? E mais de três escanteios no primeiro tempo Praticamente a mesma coisa Mais de três escanteios no primeiro tempo Aqui no jogo do Vitória contra o Crisciuma E dupla chance a favor do time da casa Ou seja, vitória ou empate Cotação da nossa dupla aqui de 3,35 E é isso família Só desejar a todos uma boa sorte Que a gente possa ter muito êxito Nas nossas entradas aqui desse domingão E também de todos os dias, tá? No mais é isso aí Muitíssimo obrigado de coração a todos vocês Até a próxima aí Valeu! Tchau! 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 Ah! E aí Tchau!